Música Tchau, novidades pessoal Bora lá E aí vamos ver quem vai entrar, pode ver a gente Gente, nós estamos com tanta novidade essa semana Que a gente resolveu mostrar ao vivo pra vocês, viu? Porque aí a gente consegue atingir todos os clientes Todos vão estar por dentro das nossas novidades, né? Às vezes a gente manda via transmissão Mas um recebe, outro não Então a gente vai fazer essa gravação ao vivo Mostrando todas as novidades das novidades de você É praia, é rendas diferenciadas É tudo importado É pós de cueca masculina e feminina Tudo aí pra você é novidades Vamos lá então, Nó Tá no comentário, não? Tá no comentário, não? Ih, que bacana Vamos ver quem entrou pra ver as novidades Ó, se você tá aí, ó Costurando Dá uma pausazinha na sua costura Fica aí olhando a gente Que vai valer a pena Pra você ver tanta novidade que estamos tendo aqui Isso E aí, gente, ó Vem a Ana Lúcia Oi, 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 dia Vem Bom dia, querida A seguinte Lene Ribas Se vem, você tem um dia abençoado Todo esse setor A Aline Doga Oi, Erika Bom dia, gente A gente tá aqui Pra mostrar pra vocês As novidades da Sonata Essa semana É muita coisa bacana Eu quero que você fique ligadinha aí A gente só vai dar um alô pro pessoal Que tá entrando aqui Já, já, já vamos mostrar Porque é muita coisa bonita Fica ligadinha aí conosco Gente, nós vamos mostrar A... A Edcléia de passo Edcléia, um beijo Nós vamos mostrar as novidades aqui Você que já encontrou a nossa live Compartilha Porque tem muita gente Que não encontra a nossa live Então você compartilhando Vai ajudar A chegar até essas pessoas, ok? Então, um abração pra Erika Luana Que tá aqui conosco também É, Tereza Coelho Bom dia pro Adailton e Adensi, né? A Deise Um abração pra Deise A Erika Luana Bom dia Pessoal, aí já tá acordadinha aí já, hein? Mistureira federal Acorda cedo Já pega no batem Isso aí, gente A Silênia falou que já fez a compra essa semana Que tá ansiosa pra fazer outra compra Isso, mas as novidades que eu vou mostrar aqui pra você Silênia Você já pode já colocar pro seu próximo pedido Que você não vai resistir Vamos lá, gente Pode mandar o seu valor Você que tá aí na live Vai comentando o seu estado A sua cidade Pra gente mandar um abraço Pra o Brasil todo Que tá nos assistindo aí O Renato César Tá aqui conosco A Josiane A Edcléia A Edcléia está aqui conosco também Então a gente vai mandando o seu alô aí pra nós Viu? Nós vamos mandar Renato A primeira coisa que a gente vai mostrar Se você quiser tá pegando o telefone Pra você ir mostrando o que eu vou falando Você quer fazer isso? Gente Fica ligadinho aí conosco Porque vai ser agora que a gente vai mostrar as novidades Pra você tá já colocando o seu pedido Ou o seu próximo pedido Se as pessoas tiverem saído esta semana a encomenda deles Mas você pode tá pedindo pra separar Que a gente vai separar sim Porque você não vai aguentar É muita novidade Vem cá, Diogo Vem comigo Olha aqui Essas rendas aqui Estão simplesmente maravilhosas Gente Tem ela em várias cores Tem ela no Jaipu Tem ela no rosa No branco No absoluto No outro tono de branco E também no satinho É uma renda muito bonita Olha aí pra vocês verem Como que ela é bacana Mostra aqui, Diota Foca bem Olha a elasticidade dessa renda Tá vendo? Você não pode deixar de colocar essa renda no seu pedido, né? É uma coisa muito bacana, né? Você vai fazer coisas bem diferenciadas Tem ela também no absoluto Olha que bacana No absoluto, né? Então você pode tá também Colocando nas suas novidades Gente Esse ano Vai bombar O florescente Então a gente já tá recebendo As coisas de florescente E você também não pode Deixar de colocar isso no seu pedido Vamos lá pra mostrar As coisas de florescente Diota A gente tá com todos os aviamentos Foca bem aqui Diota Pra o pessoal ver Tá com as rendas Em três tonalidades, tá? Tá no 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 azul Esse aqui é o verde De limão Acho que é O laranja e o rosa Então a gente tem Os aviamentos Temos as rendas E temos também os cos estreitos A gente vai tá Mostrando pra vocês Como que fica a peça pronta Desses aviamentos Quem quiser Me chama lá no whatsapp Que a gente vai tá Mostrando pra vocês Como que fica A peça Com esses aviamentos Porque as vezes a pessoa Não tem noção Pensa assim Nossa, mas Florescente pra peça íntima Isso Florescente pra peça íntima É muito bacana Então Me chama no whatsapp Que a gente vai mostrar pra vocês Como que fica a peça Nessas cores aqui, tá? É Sem falar Desse tule maravilhoso Diota Foca aí o tule Pra gente resolver Gente, olha isso Olha isso aqui, gente Esses tules que chegaram Vocês não acreditam O tanto que tá sensacional Quem quiser ver A peça pronta também Desse artigo Me chama lá no whatsapp Que a gente vai tá mostrando pra vocês Tá vendo? Ele tem uma elasticidade Olha aqui pra vocês verem Tá vendo? Nesse sentido Ele não tem por causa do bordado Mas nesse sentido Ele tem sim Uma elasticidade muito boa Né? E vocês não podem deixar De adquirir Isso na peça de vocês É muito bacana Podem me chamar lá no whatsapp Que eu vou mostrar pra vocês Como que fica Uma lingerie Deste modelo De tule Que são maravilhosos Deixa eu focar pra vocês aqui Olha Pra você ver que lindo Deixa eu pegar aqui Olha Olha se dá pra focar bem Deu? Gente, maravilhoso Deu certo É muito lindo, gente Lindo demais Mas gente Isso agrega um valor A peça Que você não tem ideia Fica assim Estupendo Você passa a fazer Umas coisas diferentes Que o seu concorrente Não faz Né? Então assim Dá pra você Remarcar bacana Aí E tá levando Pro seu cliente Essas coisas Bem diferenciadas Né? Que só você vai ter Isso aí Agora, Jonathan Vamos mostrar aqui pro pessoal Esse gripi Que chegou Olha isso Gente, vocês não acreditam A maravilha Que tá Esse gripi Quem quiser me chamar No WhatsApp Pra me mostrar Como que fica a peça pronta Desses gripis Pode me chamar Que vocês não vão resistir Porque às vezes Vocês vendo o gripi assim Vocês não tem noção De como fica A peça Né, gente? Então vocês Me chamam lá Que eu vou mostrar pra vocês O efeito Que dá Esses gripis Na peça Né? Então é isso aí Tá vendo, gente? Então tem muita novidade Aqui na Sonata Não deixe de nos chamar Que vai valer a pena Você tá colocando Né? No seu pedido Esses É... Gripis Agora, gente Eu vou mostrar pra vocês Os cós que chegaram também Escrito É... O que que tá escrito aqui, Jonathan? Deixa eu abrir um aqui Pra gente ver Né? Olha aqui pra vocês verem, gente Que maravilha Que tá Estes cós Olha pra vocês verem Olha aqui Tá dando pra focar bem, Jonathan? Olha que os cós que fica, gente Olha que lindo Muito bacana, né? A gente tem ele em várias cores A gente vai ter ele no vermelho Vai ter ele no branco Escrito no branco Vai ter ele também Deixa eu ver No marinho Acho que eu não peguei ele não, Jonathan Mas eu Eu vou pegar ali pra vocês verem Ah, não Acho que aqui tá de baixo Eu não sei se esse aqui é o marinho Ou se esse aqui é o preto Vamos abrir pra gente ver Porque eles estão muito... Não, esse é o preto Olha como que é bonito, gente Vocês não acreditam tanto Que tá lindo Gente, e tem todos os tecidos Pra fazer o eco box Pra tá fazendo também calcinha Olha aqui pra vocês verem, gente É maravilhoso Muito lindo O azul, então Tá maravilhoso Tá? Esses aqui Você pode fazer no masculino Mas a gente também Vai ter os femininos Que é o mais estreitinho Né, Jonathan? Isso E é esse aqui, ó Lindo demais Pra vocês verem Vou até abrir aqui, né? Pro pessoal tá vendo melhor Fica muito bacana Cadê o alfinete? A gente vende o rolo fechado Ou vendemos também no metro Olha que maravilha, gente Esses cores Estão sensacionais Né? Desse aqui a gente tem ele Em várias cores também Eu só peguei alguns Pra você estar vendo Você pode ver aqui Que a gente tem ele também No rosinha São várias cores Você pode estar colocando Junto com a sua compra, né? Então A gente tá cheio de novidades E agora Eu quero mostrar Pra você Que faz praia Vem cá, Jonathan Por favor Me segue Vamos ver aqui As novidades Que a gente está tendo Em praia Olha isso aqui, gente Quando chegou Eu peguei pra mim Simplesmente Um metro Porque eu quero fazer Pra mim Maior Biquínio Quero fazer pros meus filhos Né? Mãe e filha Igual Porque essa estampa Porque eu achei muito bacana Né? Linda demais E olha também Essa estampa aqui de baixo Tá muito bacana também Vamos arrumar aqui pro pessoal ver Muito linda Quem gosta com fundo preto Foca aqui pro pessoal ver Jonathan Tá muito bacana Gente As praias nossas este ano Está bombando Tem de folha Tem de abacaxi Tem de borboleta Olha isso aqui, gente Olha isso aqui Olha que praia Maravilhosa Foca só nela Pro pessoal ver Jonathan Olha que praia, gente Não Linda Sinceridade É maravilhosa As praias estão aqui na sonata Vou arrumar aqui só mais ou menos Pra você ver É, tá usando muito agora, né? É Praia Com essa estampa Olha gente Teve muita procura dessa De flamingo Olha isso Flamingo Olha que maravilha, gente Tudo praia De poliamida A gente também tem Praia de poliéster, né? Mas quem gosta de poliamida Tá aí Todas as nossas estampas São muitas, tá? Tô mostrando pra vocês Só um expositor Mas são mais de 12 expositores Vamos ver essa cor aqui Olha aqui, Jonathan Foca pro pessoal aí ver Olha essa Maravilhosa Maravilhosa Tá vendo? Vocês não podem deixar De adquirir esse produto Porque está simplesmente sensacional É Sem falar também Que a gente tem Esses elásticos aqui, né, Jonathan Foca só aqui nos fluorescentes Pro pessoal ver Tem várias cores Então você não pode deixar De entrar em contato conosco Jonathan Foca nessa praia aqui também Tem essa praia aqui também, gente Olha Nós não mostramos ali Olha aqui Essa estampa de praia Que maravilha Tá vendo? Temos várias Várias São mais de 60 estampas Que você não pode ficar de fora, né? Tem que fazer seu pedido Então é isso aí, gente Eu só mostrei um pouquinho Das novidades Não vai dar pra mostrar tudo Porque a gente precisa entrar agora Em atendimento com vocês Às 9 horas Não sei nem quantas horas que é Mas já deve ser Se não for, né? Tá quase A gente tá com muito pedido Eu quero pedir um pouco de paciência Pra todos que estão passando pedido Porque às vezes A gente não consegue Passar o valor total Imediatamente Porque a gente vai pegando pedido O longo do dia E os funcionários vão separando, né? E acaba um, pega outro Então às vezes você vai passar um pedido E vai ter outras pessoas na frente, né? Então a gente precisa organizar isso Por ordem de chegada dos pedidos E você precisa ter um pouco de paciência Mas a gente vai passar pra você o valor Vai separar a sua mercadoria Vai fazer tudo necessário Pra que sua mercadoria possa Chegar na sua cidade corretamente, né? Então é isso aí, gente Quem quiser ver todas as peças prontas Desses produtos que eu mostrei Me chama no WhatsApp Que eu vou mandar pra vocês Como fica bonita as peças, tá? Não deixe de entrar em contato Porque a gente não mostrou tudo da loja Liga a net São rendas Você pode focar aqui, de onda Pra o pessoal ver São rendas de várias cores Esse romance A gente tá vendendo dele horrores Você precisa estar comprando essa cor Se você ainda não adquiriu, né? E às vezes você tá assistindo Você não sabe o nome das cores, gente Essa que é a última que nós entramos Maravilhosa Mas tem outras cores também São 27 cores de lingerie E você não pode ficar de fora, né? Se você ainda não faz todas essas 27 cores Tá querendo uma novidade pro seu cliente Chama a gente Que a gente tem muita coisa pra te oferecer Vamos deixar o WhatsApp aí, gente Olha, tem aqui o Frozen Frozen Chocolate Essas são só as partilheiras da frente, né, gente? Só as da frente, gente Tem muito mais Isso, porque tem muito mais Coisas bacanas pra oferecer pra vocês É isso aí, então Quero que vocês fiquem ligadinhos Na nossa página No nosso Face No nosso canal no YouTube Que a gente ensina muita coisa bacana Lá no Costurando Cossonata, né? Isso E a gente tá fazendo uma live Uma vez na semana Pra tá ajudando vocês Que tem dificuldade Mas se você não tem dificuldade Já manda muito bem na costura Assiste a gente Porque a gente também Aceita sugestões, né? De o que fazer na live Ensina as pessoas que estão começando Então eu quero que você fique ligadinho aí conosco, tá? Acompanhando as nossas redes sociais Temos também o Instagram Temos também a página do Facebook Temos também o YouTube Então eu quero que você esteja conectado conosco Em todas essas redes sociais nossas, tá bom? A gente vai começar o atendimento agora Quero ver você lá passando um pedido pra mim Vai ser um enorme prazer te atender Não só eu de vendedora Mas nós temos a Carol Temos a Fran Temos o Jonathan, né? Então qualquer um que você chamar Você pode ter certeza Que você será bem atendido, tá? Espero vocês lá Um beijo E que Deus abençoe Todos os dias de vocês Isso, gente Um abração Chama a gente no WhatsApp Vai ter o maior prazer, viu, gente? Pede do pessoal aí Gente, então foi um prazer Estar com vocês mais nesse momentinho Você que ainda não é nosso cliente Pode chamar a gente pelo WhatsApp Vai ser o maior prazer Atender todos vocês, viu? Isso Então um abração Vamos lá, Jonathan Isso aí Isso aí, gente Então fica ligadinho nas nossas novidades Um beijo com Deus Um abração